Deus abençoe, sou o pastor Estevam aqui do Rio Grande do Sul e quero convidar você para o nosso encontro E o nosso tema será Batalhando pela Fé Será nos dias 16, 17 e 18 de setembro E eu, Daviane, como esposa do pastor Estevam Quero convidar vocês, esposas dos pastores, para estar aqui com a gente Que a gente, com muito carinho, preparou uma lembrancinha para vocês Juntamente com as moças, elas me ajudaram E a gente está em grande expectativa, aguardando vocês, com muita alegria mesmo São todos bem-vindos Deus nos deu a grande oportunidade de sediar o encontro aqui mesmo No nosso pátio da igreja Então estamos muito felizes O encontro acontecerá numa tenda Estamos com grande expectativa, todos os irmãos trabalhando E conto com a presença de todos vocês E aqui acontecerá as reuniões ministeriais Onde todos os pastores, né, o domínio Estamos aguardando receber de Deus, dos céus, né, o alimento espiritual para todos nós Pois bem, amigos e irmãos, ali está a entrada Então tem que ver esse espaço que vocês estão vendo ali Nós estamos fazendo a terraplanagem, né, para receber a tenda E logo abaixo está o prédio dos abertados Onde nós estaremos adorando E bem ali embaixo, o local da cozinha Onde nós queremos servir os filhos de Deus E também tem um extra, né, logo abaixo daquelas árvores ali Nós temos um estacionamento para todos os carros, né Então, são todos muito bem-vindos Estamos aguardando vocês Todos são muito bem-vindos Venham